Tudo bem pessoal do canal Amantes Caça e Pesca aqui é o Palmitinho e hoje eu vou vindo novamente fazer um vídeo apresentando as facas maria fumaça pra vocês. Dá uma olhada aqui na mesa o que eu tenho hoje aqui ó. Olha só, parece ouro brilhando. Isso aqui é uma pedra bruta que foi lapidada aí pra transformar nessa obra de arte aí pra vocês verem. Eu vou mostrar agora de quem que é essas peças aqui e com detalhes pra onde que elas vão. Tá meus amigos? Bom, vamos... faça a vaga um pouquinho mais perto aí amor. Mostrar essa primeira faca que é uma faca novidade aqui que não tinha aparecido nenhuma vez nos outros vídeos anteriores. Que é uma faca cabo invertido, maria fumaça pessoal. 12 polegadas, ou seja, 30 centímetros de lâmina. Uma faca que ficou linda, olha. Essa faca aqui em especial foi feita uma rifa. E eu pedi especialmente pra fazer essa rifa. E tá aqui essa obra de arte que vai lá pro nosso amigo de... Sandro Ferraz de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ó Sandro, tua faca aqui como ficou linda. Parabéns aí ó. Teve fé, participou da rifa e ganhou essa faca aqui. Vai com a bainha aqui, ficou... Espetáculo ó. Linda, 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 linda. Tá? A outra faca aqui que nós temos aqui, também foi feita uma rifa dela. É uma faca que também não foi apresentada em nenhum vídeo anterior. É uma novidade das facas de maria fumaça. Um botão quadrado. Uma faca que eu fiz pedido especial pro Marcos pra mim fazer rifa num grupo que eu tenho pessoal. Eu venho falando nos vídeos anteriores e volto a repetir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E o meu contato. Uma faca de 12 polegais, também 30 centímetros de lâmina aqui ó. Feita especial com esse modelo de cabo aqui ó. Que eu pedi pro Marcos fazer, que ficou lindo. Um chifre bovino, o Marcos deixou especial. E antes do nosso amigo ganhar essa faca aqui, ele já pediu o CVG. Que é o Cristiano Graziani de Goiânia, Goiás. Ele já comprou facas nossas e participou também do grupo de rifa. Se interessou e ganhou essa faca aqui, que ficou muito linda. Então por isso que eu digo, quem tem vontade de participar, entra em contato. Que a gente consegue fazer facas sempre novidade pra vocês no grupo de rifas. Olha só a bainha da faca dele aqui. Olha meu amigo. Linda. Espetáculo. E essa outra faca aqui, uma faca que é a nossa mãe de todas praticamente falando. Porque ela reluz como ouro. É uma faca muito especial. Nossa cabo de alpaca, 12 polegadas. É uma faca bastante tradicional gaúcha, pessoal. Essa faca aqui é muito especial. Porque eu fiz um pedido lá pro Marcos. Vou fazer pro meu pai, Arizoli. Com o nome gravado aqui. Finalizando aqui com bronze também. Ou latão, se não me engano. Um botão integral trabalhado. Fica muito lindo. Olha, é uma faca assim que... Quem tem oportunidade de pegar na mão sabe o que eu tô falando. Que eu não consigo nem ficar olhando pra quem tá me filmando. Porque eu fico admirando muito as peças. Ela ficou, ó... Combinando com essa bainha aqui, ó. Espetáculo. É muita exclusividade. Porque você vai pedir uma faca dessa aqui. Com certeza vai vir um desenho um pouco diferente. Do cabo, a lana, talvez não há diferença. E a bainha também. Feita com carinho. Fica sempre diferente. E esse aqui é um facãozinho, formiga, três listas, antigo. Olha, eu vou contar um pouquinho a história desse facão aqui. Eu ganhei de um vizinho lá do pai. Seu Chico Franceschi. Quando eu era Piazzotti. Acho que devia ter uns... De 10 a 14 anos, no máximo. E... Ganhei. E ficou lá no pai. A gente utilizou ele bastante na lavoura. E um certo dia o pai foi pra lavoura e perdeu ele. E agora? Perdeu. E passou, acho que, mais de ano, ele foi lavrar com boi e arado lá. E achou de volta o facão. Mas tava uma crosta de ferrugem, meus amigos. Que não tinha condição. Você não distinguiu o que era a peça tão grosseira que tava. Eu mandei lá pro Marcos. Olha o que ele fez pra nós. Fez um botãozinho latão. Colocou um cabine igual a Juvira. E deu uma lixada. Caprichou. E o fio desse facão... Nossa. É uma gilete. E a esposa dele, Eliane, agradecendo você também, Eliane. Que é companheira do Marcos. E tá sempre presente também na fabricação. Fez as bainhas. Olha só que bainha bonita que ficou. Esse facão aqui realmente... Como diz o Marcos. Esse aqui é um facão pra botar na parede lá. Porque não se encontra mais uma peça essa aqui. E tá aqui o lote de novembro. Início de novembro. E tem mais novidades chegando por aí, pessoal. Espero aí que vocês gostem do vídeo. Deixa um gostei aí pra fortalecer. E quem tiver interesse vai estar na descrição o meu contato. Pra vocês virem aqui participar das rifas. E quem sabe também adquirir sua faca. Vamos lá, pessoal. Um abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tem novidades.